e olha rapaziada que que fala é o beck hall e o destaque da semana gente não vinha que fazer nenhuma matéria eu só vim dar um comunicado que eu vi eu tava hoje ouvindo a rádio a super rádio de manhã e ouvir o radialista é caciqueira comentar que o esse prefeito esse canalha desse prefeito de seu paulo e se Ricardo Nunes é Ricardo Nunes né pessoal é o Ricardo Nunes e o Ricardo Nunes tá querendo cobrar a taxa do lixo como fazia a a ex-prefeita Marta Suprici né que você vai ter o nome diferente vai ser eco é eco taxa né eco taxa não vai ser uma taxa do lixo vai ser eco taxa e ele quer ele quer cobrar essa taxa essa taxa do lixo esse valor na conta na conta de água é brincadeira gente na conta de água e ainda quer aumentar o IPTU para o ano que vem é brincadeira onde vão parar com esse país gente em vez de esses políticos estão com nada sempre querendo colocar na lomba do trabalhador e sem vaselina né o pobre só leva ferrada o pobre só leva borrachada na lomba o pobre só toma no ano sem vaselina tudo acaba na lomba do pobre tudo é pobre que paga agora esse prefeito né esse esse cara esse né esse 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 eu não vou nem nem aqui xingar o cara é bem capaz de querer me processar né mas é brincadeira isso gente isso é de voltar a gente é raro eu entrar no meu canal para ficar fazendo comentários sobre o político que eu não gosto mas tem hora que não dá né porque o meu canal é mais um canal informativo eu tô aqui para passar notícia apesar que isso não deixa de ser uma notícia né então prefeito é esse prefeito Ricardo Nunes tá querendo cobrar a taxa do lixo agora quem é o culpado desse tudo é você meu filho o brasileiro é burro cada ano que passa o brasileiro fica mais burro né porque que foram reeleger de novo o ex-prefeito o falecido lá que faleceu agora o covas lá o bruno covas porque que não botaram o Celso Russomano no poder gente com o prefeito você sabe que o Celso Russomano é do povo é o cara que luta com o povo é o cara que defende o consumidor porque não votaram nele por isso que eu falo eu acho que esse negócio de eleições de une eletrônica tá certo do bolsonaro em querer colocar o voto em preço sabe gente porque esse negócio de une eletrônica não tá com nada para mim é furada porque eu todo ano é assim sempre que o prefeito aliás sempre que o Celso Russomano se candidata para ser prefeito ele sempre fica em primeiro de repente o cara cai para terceira gente sempre é uma coisa é brincadeira né então tá aí ó hoje matéria de hoje foi essa não foi nenhuma matéria foi só um desabafo tá eu só vim aqui desabafar e informar para vocês para que não vocês não sabem ainda que o prefeito de São Paulo nesse calhó daí de São Paulo esse Ricardo Nunes tá querendo aí cobrar a taxa do lixo da população de São Paulo e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do Beckerhal e até mais o que foi Marquinhos tá chorando o Marquinhos tá chorando não chora Marquinhos